O que ele disse? Nada de muito útil, Sra. Montana. Ele alega que o sujeito misterioso o agarrou por trás, que ele mal teve tempo de reagir. Foi achado amarrado no depósito. Como alguém distraído o suficiente, a ponto de ser surpreendido por trás com tamanha facilidade, pôde ter sido aceito no nosso quadro de segurança? É lamentável, Ricardo. É bem mais do que isso, Ariela. Por conta desse imbecil, um comparsa do Benjamin circula livremente pela nossa cidade, e nós não temos ideia de quem é esse sujeito. Nem esquece de saber um céu ou uma mulher. Muito bem colocado, Greta. Continuamos às cegas, dependendo da boa vontade do meu cunhado. Se vocês soubessem o quanto isso merita... E como andam as tratativas com o Benjamin? Stefano garante que ele vai falar. Bom, o tempo está do nosso lado. Mas não podemos ser desplicentes. Achem esse bandido infiltrado. Se precisarem, façam uma varredura novamente nas imagens de todas as câmeras de segurança dessa cidade. Em busca de qualquer movimento estranho. Seja quem for que ajudou o Benjamin, não pode ficar mais muito tempo solto na minha cidade. E o segurança? Ele está bem traumatizado. Que pena. Executem o sujeito. Detestem competência. Vai, vamos. Isabela. Perdão, seu Ricardo. Falei para ela esperar para ser anunciada, mas... Eu sou esposa dele. Do líder supremo. E você, querida? É o que mesmo? Minha secretária é multiuso e guarda-costas pessoal. Não brinque com Greta, Isabela. Ela luta ao menos cinco modalidades de artes marciais. É literalmente o que chamamos de uma mulher fatal. Pode ir, Greta. Eu acho que dou conta disso. Com licença. Vamos, Isabela. Diga logo o que quer. Meu tempo vale ouro. Ou melhor, diamantes. O que foi? Qual é a graça? Você jura que você não sabe? Não, não sei. Você é a graça, Isabela. Ou devo dizer, sem graça. Eu... Eu juro que eu não consigo te entender. Na verdade, eu estou cada vez mais convencido de que há poucas coisas que você entende, Isabela. E o que passa para essa sua cabecinha vazia, não? Porque tivemos aquela conversa tediosa outro dia. Basta vestir uma roupa provocante. Se fingir de decidida, me roubar um beijo. Pelo que eu te achar interessante. Tenha paciência, Isabela. Só nesse andar, eu estou cercado por mulheres bem mais interessantes do que você. O que foi que você fez, Isabela?